Fala galera, seja bem-vindo ao canal Rodrigo Games e galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo e é o primeiro vídeo tutorial depois de ter montado a assistência. Claro que a gente não terminou ainda, vai demorar mais um tempinho, daqui a uns dois meses a assistência vai estar fantástica com todas as ferramentas pra gente estar trabalhando, mas eu não posso deixar o canal parado, já que ficou bastante tempo parado. Hoje eu vou trazer pra vocês um tutorial bacana aqui do Xbox clássico, tá? Lembrando que a gente vai trazer tutorial de vários outros consoles, então fica esperto aí pra você absorver esse conhecimento, beleza? A gente tá com o Xbox clássico aqui na bancada, creio que essa versão aqui é a versão 1.6, modelo 2005, né pessoal? A data aqui pela etiqueta eu acabei verificando antes, tá? Então esse aqui é o modelo 1.6, o console tá parado já há bastante tempo e a gente vai ver o defeito que costuma acontecer nesse Xbox clássico, que é o defeito de liga e desliga, tá? Isso é bem comum também quando o Xbox clássico fica muito tempo parado, né? Então ali os capacitores não estão filtrando, acaba que alguns capacitores ali acabam estourando sozinhos, tá? Isso é normal, o capacitor também tem vida útil, beleza? A gente vai pegar aqui a tomada aqui, ó, vamos encaixar no console e vamos ver se ele vai apresentar algum erro, beleza? Eu vou abaixar a câmera pra vocês verificarem aqui, beleza? Então beleza, o console aqui na mesa já alimentado, a gente vai fazer o seguinte, vamos tentar ligar o console pra ver. Ó, ligou e desligou já, como vocês podem ver, ó. Ligou e desligou. Rodrigo, por que você vai fazer um tutorial desse pra gente, que é bem comum, muitas das vezes tem e não tem solução? Por quê? Esse aqui é diferenciado, é um console que ficou bastante tempo parado e eu resolvi testar ele, ligar ele pra ver e ele apresentou esse defeito. Então eu esperei um bom tempo, né, pra deixar ele desligado, falei que a próxima oportunidade eu faria um tutorial desse console, né? Então como vocês podem ver, ele ligou e desligou e aqui ficou piscando verde e vermelho, tá? A famosa 3 tentativas de inicialização, piscando verde e vermelho. O que a gente vai fazer aqui agora? É, o console ele vai dar uma pequena esquentadinha e a gente vai desligar e vai ligar de novo pra ver se o console vai ligar normal, tá? Então vamos lá. Já acho que já deu um tempuzinho meio que suficiente, apesar que a placa 1.6 demora muito pra esquentar, né? Vamos testar aqui de novo. Olha lá, ó. Ele ligou e desligou, tá? 3 tentativas. E pessoal, cara, peço desculpa pelo barulho que vai ter, porque aqui é bem complicado, tá? Passa, moto, caminhão o tempo todo. A gente vai tentar investir em isolamento acústico, né? Pra ver se a gente consegue fazer tutorial em paz. Até eu, por exemplo, é difícil, cara, você trabalhar com um monte de barulho desse, tá? Então, por exemplo, ele ligou e desligou, né? Acredito que eu demorei, não demorei tanto pra deixar ele aqui ligado. Vamos deixar ele mais um pouquinho aqui, tá? E o que você vai precisar pra mexer nesse aparelho, tá? Primeira coisa, sempre tenha um thinner, tá? Esse aqui é um tine de acabamento, não é tine comum. Tine de acabamento é um pouquinho mais fraco, tá? Capacitores, tá, pessoal? Sempre capacitores, tá? Eletrolítico. Estanho. Beleza. Fluxo, de preferência, com uma qualidade boa pra facilitar na manutenção. Não ligue pra minha unha, tá, pessoal? Porque é onde eu trabalho, é bem complicado. Todo dia tem que cortar a unha, tá? E hoje tá bem sujo porque eu trabalhei no jardim. Mas beleza, Amtec tá aqui, ó. Boa qualidade, tá? E aí um ferro de solda e algumas chaves, torques e alicate pra você cortar aí, né? As perninhas do capacitor. E uma maçã pra você comer enquanto você faz o vídeo, tá? Porque, por sinal, tá muito boa. Então vamos lá. O console permaneceu ligado aqui. Demorou até um pouquinho mais, acredito. Vamos desligar. Vamos ligar de novo. Viram que ele não desligou, certo? Então o que acontece aqui, pessoal? Lembrando que o Xbox também tem solda fria, tá? Não acha que tudo é capacitor. Mas nesse caso, eu vou trocar os capacitores porque eu tenho quase uma certeza que o problema está nos capacitores, tá? Então vamos lá. Vamos começar a fazer a troca desses capacitores. Vou desligar o console, né? Tirar da alimentação. Nada de trabalhar com o console energizado. Vou usar aqui o mousepad gamer pra poder não arranhar o console. Sabemos que essa carcaça arranha muito fácil, né? A gente vai colocar o console aqui em cima. Beleza. Agora a gente vai utilizar uma chave Tox. De preferência, essa um pouco maior, né? Pra poder desparafusar os parafusos gigantes do Xbox clássico. Como eu falei pra vocês, é uma versão 1.6, né? Então a versão 1.6 demora mesmo pra poder esquentar. Então por isso que demorou um pouquinho pra mostrar pra vocês que ele poderia inicializar normalmente, tá? Então como ele não desligou, e na primeira vez, nas duas primeiras vezes que a gente ligou, ele desligou, né? Ligou e desligou. E na terceira ele ficou ligado normal. A gente tem quase uma certeza que pode ser capacitor, tá? Lembrando que eu também estou comprando um capacímetro. É muito importante você ter um capacímetro pra poder verificar a vida útil, né? Dos capacitores. E até mesmo quando você compra, pode vir um capacitor com defeito. E é sempre bom você testar antes, tá? Apesar que é bem raro, né, pessoal? Acontece mais nas memórias de você comprar e vir com defeito do que basicamente nos capacitores. Mas pode vir porque na China você pode esperar tudo. Então estamos aqui cinco, seis. Parafusinho bonitinho. Então você vai virar ele a parte de cima. Ok. Vamos tirar aqui a tampa. Opa! Não era pra ser tão agressivo assim, mas acabou saindo por livre e espontânea vontade, né? Não quebrou nada, isso é o que importa. Vamos botar aqui no canto. Como vocês podem ver, o console está bem sujo, né? A câmera vai pegar aí pra vocês, ó. Está bem sujo, tá? Vamos tirar aqui o cabo flat, conexão ainda original. Beleza? Vamos remover aqui o nosso queridão. Alimentação do HD. Tudo na base da tranquilidade, sem sair quebrando, até porque isso aqui é tudo, né, como vocês sabem, frágil. Beleza? Vamos ver se o drive não tem nenhum parafuso. Ok, não tem. Então a gente vai pegar aqui, ó. Vai remover ele com tranquilidade também, porque aqui tem outra situação chata, que é o suporte do drive. E eu vou falar pra vocês o seguinte, já está quebrado, tá? Nem precisa eu falar. Nem precisou eu falar. Já está quebrado aqui, ó. Temos um pequeno quebrado no drive aqui. É comum, comum, normal. Então o console original de fábrica, nenhuma manutenção. Vamos pensar o seguinte. Capacitores eletrolíticos há muito tempo parados. São bastante parafusos. É bom sempre você ter uma maquininha, né, cara? Uma parafusadeirazinha. Que aí você... É um pouco mais rápido, né? A carcaça também já está um pouco oxidada. Vamos lá, a gente tirou aqui os parafusos. Vamos colocar aqui no canto. Vamos retirar a fonte. Vamos retirar aqui... O botão de ligar. Né? Que inclusive tem uma remenda aqui. Não sei de que. Mas tem uma emenda. Vamos tirar aqui, tirar o puller. E por fim... Vamos remover... Pera aí... A placa-mãe. Vamos lá. Vamos retirar aqui da bancada. E vamos colocar aqui... A nossa placa-mãe. Percebem que ela está bem sujinha, né? Ó. Bem suja. Vou mostrar diretamente na câmera aqui, ó. Ó. Bem suja. Tá? E os capacitores ali já estão começando a flutuar na placa. Ó. Começando a flutuar na placa. O que seria flutuar? Eles começam a inchar por baixo, ó. Tá vendo? Ó. Começam a inchar por baixo. E ali, ó. Isso fica meio que flutuando. Então... Vamos à obra, né? Vamos passar um pincel. Não achei meu pincel aqui, mas não tem problema não, tá, pessoal? A gente pode utilizar... Na hora que a gente for terminar de colocar aqui no lugar, os capacitores a gente faz a limpeza aqui, beleza? Então aqui meu ferro de solo já está ligado. Vou fazer a limpeza aqui do bico, tá? E vamos começar a remover os capacitores. Lembrando que geralmente são os capacitores de entrada, tá? São esses camaradas aqui, que ficam próximos ao processador, tá? Então, a gente vai começar por eles. Tiro aqui o fluxo. Pode pegar com a pinça, mas é bom também você ter uma escovinha, né? Um pincelzinho. Mas eu passo bem pouquinho. Esses capacitores eletrolíticos são ótimos para remover. Bem muito mais fácil do que remover os capacitores sólidos. Aí você vai falar, pô, Rodrigo, mas... Sempre são eles? Nem sempre são eles, né? Mas é o que mais acontece. Deixar aqui a pinça. Eu vou mostrar para vocês um detalhe. Lembrando que quando eu falar um pouco mais alto é porque eu estou ouvindo um barulho lá fora. Então, eu tenho que meio que abafar com o meu áudio, beleza? Vou mostrar para vocês aqui, tentar bem aproximar. Que tem uma oxidação ali, ó. Na reta dos capacitores, ó. Tá vendo, ó? Bem na perninha deles. Esse amarelado que vocês estão vendo aí, ó. Ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Tá vendo? Isso aí é oxidação pura. Então, você já sabe que o problema basicamente é isso. Então, você vai vir com o estanho, certo? Você vai vir com o estanho. Chega mais um pouquinho para cá. Você vai vir com o estanho aqui, ó. Deixar um pouquinho de lado, esquentando um pouquinho. Tá? Vai em uma perna, vai em outra. Tá vendo como é que aqui é complicado, é barulho. Ai, meu Deus. Você errou. Vamos lá. Tiramos o primeiro causador de defeito. Ah, lembrando que se você quiser colocar capacitor sólido, você pode colocar. Você encontra muito na Aliexpress capacitor sólido, cara. Muito bom também. Demora muito, dá problema. E acredito que para o Xbox clássico seria até melhor. Vamos aqui. Top. Deixa esquentar sempre um pouquinho, tá? Para você não remover o pad aqui, cara. Porque tem oxidação. Oxidação é perigosa para fazer remoção de pad aqui. Ó, tem pad aqui que não pega a solda justamente por causa do quê? Da oxidação. Então você tem que deixar um tempinho. Até bastante tempo mesmo. Beleza, aí você. Dá uma olhadinha, vê se tirou todos os capacitores. Se você não tiver tirado todos, você vai lá e tira. Nesse caso aqui eu não tirei todos, tá? Então eu vou vir aqui, ó. Vou tirar isso aqui do canto. Vou aplicar o estanho nele. Opa, tomei uma queimada aqui. O que acontece, né? É bom deixar gravado para vocês verem que eu também me queimo. Encostei na ponta do estanho que já estava quente. Beleza então, pessoal. Bom, já removi aqui os capacitores, tá? A gente vai fazer uma pequena limpeza na parte de cima da placa. Então eu vou estar pegando aqui o meu pincel. Beleza. Vamos fazer uma limpeza aqui. A placa até que está nova, né, cara? Beleza. A gente fez aqui a remoção, tá? E fez a limpeza aqui. Agora é o seguinte. Eu cortei os capacitores. Aparentemente, você olha assim, tá bom. Não estão inchados, não estão estourados nem nada. Mas aqui já não está prestando não, tá, pessoal? Então, felizmente, a capacitância dele já está irregular. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu sempre gosto de fazer isso aqui antes de colocar, tá? Porque eu sei que ultrapassa, mesmo dessa manja, ultrapassa ali os pads, tá? Então, eu já corto logo. Preciso de mais quatro aqui. Um, dois, três, quatro. Tem gente que coloca primeiro, né, e depois tira. Mas eu prefiro fazer assim, tá? Vem aqui, ó. Corto. Aí cada um faz do jeito que acha, né, melhor e tal. Eu faço assim porque eu acho mais... Mais rápido. Ou menos trabalhoso, sei lá. É o jeito que eu faço. Então a gente vai vir aqui. Remove algumas soldas que ficam por cima, né? Escutam só os barulhos das motos. E aí, show de bola. Já que eu tirei todos os capacitores, agora eu tenho que fazer o quê? Instalar eles de volta, né? Então, eu vou vir aqui. E vou instalar o primeiro aqui do canto. Certamente... A gente instala... Não demora muito pra instalar, né? Mas isso depende muito dos orifícios, se eles estão muito emperrados. Então, eu já esqueci de fazer uma coisa que eu gosto de fazer, que é estanhar, né, novamente. Pessoal, vocês podem fazer o seguinte também, tá? Vocês podem passar a malha aqui, ó. E fica mais rápido, tá? Vocês podem passar a malha pra ficar mais rápido. Ah, Rodrigo, como assim? Pera aí. Vou mostrar pra vocês. Vocês podem fazer isso aqui, ó. Pra ter menos problema, né? Ou dificuldade na hora de colocar. Ou seja, você vem aqui, ó. Passa um pouco de fluxo na malha. Um pouquinho a coisa. E você vem com o ferro de soldo. E vai limpando aqui, ó. 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 Tanto a parte de cima, como a parte de baixo, tá? Vocês vão ver que fica bem melhor pra soldar assim. Corto mais um pouquinho. Vem de novo, ó. E aí vocês podem fazer isso também na parte de cima. Na parte de cima você pega um pouquinho de fluxo, tá? E joga nos orifícios. É porque eu tô sem aqui meu pincel, tá? Tem que comprar pincel novo. Então é meio ruim. Mas dá pra fazer, tá? Você pega, passa um pouquinho. Com paciência. Cara, videogame é paciência. Não tem jeito. E aí você vai vir... Se quiser dar uma dobradinha aqui no... No camarada você dá, mas... Como tá duro aqui já... Eu vou deixar assim mesmo. Aí, ó. Eu venho, ó. Facilita, cara, bastante. Que aí as perninhas já encaixam nos buraquinhos certinho. Você só vai... Você só vai embaixo e esquenta com ferro de solda, né? Pra aderir a solda. Aí, beleza. Como a parte de cima já tá ok. Eu venho aqui, ó. Com o algodãozinho. Não gosto de deixar fluxo. Tá? Nunca gostei. Eu acho o fluxo muito nojento de mexer. Porque ele é melecoso, não é grudento. Então ele junta também poeira. Se cair nele aqui, junta poeira. Então, sempre limpando bem. E aí por baixo, você pode vir e estanhar. Caso você não consiga fazer a abertura, né? Caso às vezes é um pouquinho chato mesmo. Você vem aqui e estanha por baixo. Que em cima fica mais fácil você soldar. Ó. Isso aqui também é bom fazer assim. Pra não romper pad, tá, pessoal? Porque aí você tá estanhando com... Estanho novo, né? Agora beleza. Agora tá apto pra receber os capacitores. Sem muito trabalho. Então vamos ver aqui. A gente vai encaixar o primeiro capacitor. Então vamos ver se realmente melhorou. Aqui pra nós. Ó. Muito mais rápido, ó. Você vê que as perninhas descem com muito mais facilidade. E isso aí evita de você romper os pads, tá? E aí, ó. Como eu falei pra vocês. Já fica pequenininho, certinho. E o capacitor fica muito bem aterrado. Tá? Nada de deixar o capacitor flutuando por cima da placa. A gente já vai aqui pro segundo. Sempre identificando negativo e positivo. Não perder tempo na instalação. Ó. Top. 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 O bom de você cortar, pessoal, a perninha é que também evita de você ficar acumulando aquele bolhão de solda, entendeu? E depois pra cortar fica feio. Então por isso que eu já tento cortar de primeira assim. Vamos aqui. Ó, pessoal. Vai vir um barulhão agora aí, ó. Porque aqueles trenzinho da alegria aí, ó. Aí, ó. Nossa, é complicado, bicho. É complicado. É complicado esse trenzinho aqui. E ele, tipo assim, ele não tem trégua não. Passa todo dia, cara. Não tem trégua. Quando tiver as crianças aí pagando pra poder entrar nesse trenzinho aí, estão rolando aí direto. Aí, vamos aqui, ó. Essa perninha aqui ficou um pouquinho maior do que as outras, mas não tem problema. Escapuliu aqui. Mas eu tô voltando com as mães ainda de gravar, então pode ser que eu tenha dificuldade de alguns tutoriais. Mas depois eu vou aprimorando de novo. Então, tudo a gente vai melhorando. Bom, faltou um, né? Então a gente vai pegar esse que faltou. Vamos cortar ele de imediato aqui logo. Eu já vi que se deixar um pouquinho maior, ultrapassa. Então eu vou colocar menor aqui. E fica uma parada mais bonita, né? Negócio muito feio, não. Então, rapaziada, esse aparelho aqui, no caso, agora, ele tem que ser o seguinte. Coloquei os capacitores, ele tem que ligar de imediato. Não tem essa de ligar e desligar mais, não, tá? Ligar de imediato. E aí, aproveitar que a gente tá instalando o capacitor. Ah, Rodrigo, mas o capacitor é novo. Não, mas não quer dizer nada. Eu não liguei o aparelho ainda com o capacitor pra ele começar a filtrar. Então, tipo assim. Se tiver algum capacitor com problema, ele vai dar o mesmo problema. Agora, se ele persistir, toda vez que eu desligar ele e ele persistir, aí temos um outro problema aí, tá? É como eu falei pra vocês, 90% é capacitor. Ainda mais se tratando de um console que, na parte da placa-mãe, da modoboard, nunca foi mexido. Então a gente fica nessa suspeita aí, tá? Pessoal, sempre bom também você limpar, cara. Embaixo, porque fica muito fluxo. Muito resíduo, assim. Então, de qualquer forma, evite, né? Deixar fluxo, cara. É chato também. Fica um serviço feio, né? Deixa bem limpinho. Porque o fluxo, ele é nojento, cara. Quem trabalha com fluxo sabe o que eu tô falando. Ele é nojento. Gruda na mão. Vira aquela melequeira, né? Então, deixa bem limpo. E, cara, você não precisa de produto de qualidade, não. Um tiner mesmo. De acabamento, você faz isso, cara. Entendeu? Com tiner de acabamento, você faz isso. Então, vamos lá. Aí, ó. Que diferença. Ó. Quando você instala e deixa tudo limpinho, tá vendo? Tira aqui as fiapas de algodão. Olha a diferença. É serviço de qualidade, cara. Haha, moleque. E aí, os capacitores, totalmente aterradinho. Então, vamos colocar a placa aí no lugar, tá? Tô vendo ali alguns capacitores aqui. Aparentemente, né? Podem estar também ruins. Apesar que esses capacitores aqui não afetam muito, não, tá, pessoal? Não afetam muito, não. Geralmente, é aqui mesmo o problema, tá? Mas, qualquer coisa, a gente troca também esses capacitores, tá? Se você tiver bastante capacitores aí, já aproveita e troca. No meu caso aqui, como eu tenho pouco, tem que comprar mais. Eu troco os principais, tá? Então, a gente vai colocar aqui a carcaça de console. A gente vai pegar aqui. A carcaça tá um pouquinho oxidada, né? Pega a carcaça. Com tranquilidade, sem pressa. Pra não ter algum problema aqui. Sempre importante, placa 1.6. Nunca coloque a fonte com a... Nunca ejeta a fonte já alimentada na placa. Porque pode queimar os transistos, tá? Então, tudo desligado pra você montar. Tem que deixar tudo desligado. Tá? Deixa tudo desligado. Pra você montar o aparelho. Placa 1.6, cara. É um pouco delicado em relação a isso. Questão de energia estática. Ela, infelizmente, ela pega muito, cara. Então, tem que ter cuidado. Falo por experiência, cara. Falo por experiência própria. Tantos transistos que eu fudi fazendo isso. Ligando o console aqui, ó. A fonte alimentada. Já encaixando aqui, ó. E pronto, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos tirar a prova dos 9, tá? Vamos ligar o console. Vamos ligar o console aqui. Vamos alimentar aqui pra ver. Como é que vai ficar. Console. Beleza. O que que acontece, pessoal? Alguma das vezes, quando você faz esse esquema de trocar os capacitores, quando ele liga e desliga, pode ser que de primeira ele ligue e desligue, tá? E depois ele pare. Porém, se ele ligar e desligar, aí depois ligar normal, depois de um tempo, se ele sair desligado, ele ligar de novo, ligar e desligar, aí temos um outro problema mais grave, beleza? Então, vamos testar o aparelho aqui. Ligou de primeira. Então, tecnicamente falando, temos um problema nos capacitores mesmo e a gente foi diretamente nos capacitores, tá, pessoal? Isso é interessante, cara. É de se pensar. Toda vez que você deixa um console que tem capacitores eletrolíticos, que tem tempo de vida útil, é bom sempre você abrir esse console, fazer a verificação dos capacitores e ver se tem algum capacitor aí estufado, tanto de cima pra baixo, como de baixo pra cima e efeituar a troca, né? Capacitor eletrolítico é bem complicado mesmo. Deixou parado, você já sabe o que vai acontecer. E geralmente, quando liga e desliga assim, o capacitor está enchendo de baixo pra cima, né? E você não consegue ter aquela percepção ainda de cara, né? que está com defeito, porque, por exemplo, ele não está inchado, ó. Não está um capacitor inchado, ó. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, se a câmera focar, vou investir um pouco mais em iluminação, acredito que ainda falta um pouco mais de iluminação. Aí, ó, tá vendo? Ele não está oxidado. É oxidado, ó, não está inchado, ó. Então, tipo assim, a... Tipo... Às vezes pode ser que a pessoa olhe ali e não vê que está inchado e fala, não, o capacitor está bom. Mas, quando você pega a oxidação por baixo deles, e aí você percebe que ele está com ressalto de baixo pra cima, cara, já efetua a troca que você vai tirar 10 nessa prova. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fechar o aparelho e vamos testar o aparelho pra ver se ele vai dar imagem, tá? Vamos fechar aqui, porque a gente vai também tirar a prova do 9 com o aparelho fechado, pra desencargo de consciência. Então, vamos lá. A gente vai fazer a instalação aqui dos capacitores, dos parafusos, que vêm de fábrica. É como eu falei pra vocês, pessoal, eu tenho muita experiência com Xbox clássico e é uma coisa que eu não vendo por nada, cara, porque eu sofri muito pra aprender a parte de rádio desse aparelho, né? Eu encontrava muito mais conteúdo relacionado a software, né? Então, tipo assim, é um conhecimento que eu não vendo, cara. Porém, eu compartilho porque eu sei que nem todo mundo pode mandar um aparelho pra manutenção. De qualquer forma, eu ganho cliente da mesma forma, da mesma maneira, ajudando a galera. E eu faço questão, cara, de ajudar. Faço questão, faço questão porque no Brasil não tem canal que fala do Xbox clássico. Não faz manutenção do Xbox clássico. Não tem vídeo recorrente de Xbox clássico. Você pode ver um canal ou outro que faz uma manutenção ali, mostra um vídeo, mas aí você vai olhar esse vídeo e geralmente já tem no meu canal. É bom? Pra mim não é. Eu não acho que isso é bom. Eu acho que deveria ter mais canal falando de Xbox clássico. Eu acho que sim. Eu não penso só em mim. Ah, bom. É bom que vem muito trabalho pra mim, não. Não é à toa que quando há possibilidade da pessoa mandar pro estado dela mesmo, que eu conheça alguém por lá, eu falo, ó, leva pra esse cara aqui e tal. Manda pra esse cara aqui e tal. Porque nem tudo tem que ser só pra mim. E aí eu fico chateado por essa questão de não ter conteúdo, né, do Xbox clássico em todos os canais. Que eu acho que deveria ter, deveria existir. Então a gente vai montar porque eu gosto de fazer teste com o aparelho montado, né, cara. Que aí você fica meio ciente, né, de que você fez todos os testes e ele passou em todos todos os testes. Cara, eu espero que o áudio dê pra vocês entenderem. Porque não adianta. Não existe nada perfeito. Você vai encontrar um ambiente bom pra você fazer seu serviço. Mas às vezes pode ter barulho. Muito barulho. Às vezes pode ter uma vizinhança que sempre tá brigando, sempre tá bebendo, sempre ligando o som alto. Não adianta. Sempre há um defeito. E aí você tem que conviver e tentar melhorar, né. Então vamos ver se eu consigo encaixar aqui. Porque, cara, eu não tenho muito mais suporte disso aqui, não. Toda vez que eu pego um aparelho de cliente assim, eu até coloco quando eu tenho, né. Mas tá ficando difícil esses suportes aqui, tá. Eu fiz um vídeo uma vez de um monte de carcaça que eu tinha, mas a maioria dessas carcaças quebraram em mudança. Então por isso que eu fico com medo toda vez que eu pego, né. Vamos conectar aqui. Esse vídeo vai ser um pouco tarde. Mas eu vou pair ainda hoje porque eu adoro isso. quando eu trago alguma coisa que tem resultado. Especialidade Xbox clássico é aqui no canal Rodrigo Games. Então não deixe de se inscrever não, cara. Se inscreve aí que você tá perdendo, meu. Melhor canal de Xbox clássico do Brasil e do mundo. Não deixe de entrar e assistir o nosso conteúdo. Vamos ligar de novo então? Que Deus nos abençoe. E teoricamente ele nos abençoou mais um console consertado com êxito. Eu adoro essa parte quando a gente tem sucesso em um concerto. É muito bom, muito, muito, muito bom mesmo, tá pessoal. Cara, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem se inscrever no canal, eu ficaria muito grato. Se você puder compartilhar esse vídeo, eu também ficaria muito grato. E se você quiser fazer alguma doação, se inscrever no canal de membros aqui do nosso canal, eu também ficaria muito grato, tá? Qualquer boa ajuda será bem-vinda, beleza? Então pessoal, mais um vídeo aí pra vocês. Um console aí consertado. E menos aí de quanto tempo? Eu não sei quanto tempo aí durou mais ou menos esse conserto. Sei lá, uns 35 minutos? Por aí, né? E aí temos um êxito aqui com apenas troca desses camaradinha aqui que vocês viram, tá? Capacitor. Então é isso aí, rapaziada. Vocês viram aí a manutenção que eu fiz nesse aparelho. Foi bem rápido, tá? Consegui constatar o defeito de forma bem rápida e prática. Vocês já conhecem bastante o Xbox clássico. Sabem que esse defeito é um defeito crônico, né? E se deixar muito tempo parado, vai acontecer isso. Então, sempre que vocês tiverem um aparelho com esses sintomas, por favor, verifique o capacitor, tá? Não pense que o capacitor ele para de funcionar só com aquela bordazinha que ele cria ali e a estufa pra cima, tá? Tem que olhar de baixo pra cima também, que às vezes ele levanta. E geralmente também você vai ter uma percepção quando você vê que embaixo tem oxidação, né? Então, nesse caso aí, você tem que ter uma lupinha caso você não enxergue bem, né? Use uma lupinha. Claridade é muito importante pra isso. E paciência, tá? Paciência é amiga da perfeição e não inimiga, tá? Então é isso aí. Se inscreva no canal, deixe seu like se você gostou. Compartilhe esse vídeo. Seja membro do canal. Se você quiser fazer alguma doação, deixarei o Pix aqui na descrição pra vocês, beleza? Tamo junto. Já já voltamos com mais tutorial. Valeu!